Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Estrela Cadente Sua luz ligeira, venho revelar A vida é tão bela, porém passageira O que vale a pena é amar Estrela cadente, pelo céu passou E junto com ela um desejo apontar Estrela cadente, pelo céu passou No pescar, sem parar, sem pensar O meu desejo veio despertar E o meu sonho vai realizar O meu desejo veio despertar E o meu sonho vai realizar Estrela cadente, pelo céu passou Estrela cadente 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 E aí